Será que existe um manual para a vida? Bem-vindos a esta vida de ser humano. Meu nome é Karen Kaneda e eu vim aqui te relembrar quem você verdadeiramente é. Mesmo que você não se lembre, antes de você nascer, você tinha intenções específicas para tudo que você pretendia experienciar aqui nesta vida. Alguns de vocês escolheram por experienciar o que é o amor incondicional, outros o que é a liberdade, outros o que significa ser feliz na simplicidade, valorizando somente o que realmente importa nesta vida. Você escolheu a família perfeita para esta experiência que você pretendia viver aqui nesta vida. Você sabia que escolhendo os seus pais, você alcançaria o que queria, mesmo que a sua consciência atual não compreenda a situação. Você escolheu sua cultura, pois sabia que ela também influenciaria na personalidade que você teria que formar para viver suas experiências programadas aqui nessa vida. Você também escolheu seus amigos, os vizinhos, os chefes e todos aqueles que te rodeiam. Nada é por acaso na nossa vida. O lugar em que você nasceu, o dia, a hora, tudo foi minuciosamente programado para você viver o que planejou antes de você nascer. Enquanto você estava se programando, escolhendo as pessoas, os lugares, os desafios, pois quando você expande, o universo expande. Quando você aprende, o universo aprende. Vocês são uma única coisa. Vocês são um. Toda perspectiva exercida por qualquer ser deste universo está cooperando para a expansão do todo, da fonte criadora, que se conhece através das nossas experiências. Você se alegrou imensamente e assinou o contrato espiritual. Você aceitou os termos porque sabia que estas condições seriam necessárias para a sua expansão pessoal. E saiba que não há diferença alguma entre a sua expansão pessoal e a expansão do universo. Não importa se estas perspectivas estão vindo de um pássaro, de um cachorro, de uma planta, do mar, do vizinho, do amigo, do inimigo. Tudo é uma experiência para a fonte criadora. Não importa o que você tenha vindo experienciar aqui. Para o todo, tudo é bem-vindo, pois tudo é um aprendizado e uma expansão de uma grande consciência. Tudo o que escolhemos experienciar nesta vida está sendo adicionado em uma grande pintura cósmica, para que a fonte criadora possa experienciar a si mesmo, possa se conhecer a si mesmo. Através de mim, através de você, através de nós e de nossas vidas. A consciência universal, a qual sua alma faz parte, é formada como um programa de computador. Este programa contém algumas regras que você conhece como gravidade, velocidade da luz e som. Mas a regra principal do universo é chamada de regra do espelho. Essa regra nos mostra que a vida na Terra é experienciada como um grande holograma, onde tudo que está dentro, aqui ó, de você, reflete exatamente o que você enxerga lá fora. Isso não quer dizer nada mais e nada menos que você pode então manifestar tudo o que você quiser na sua vida. Não importa o que, carro, casa, amor, saúde, estado emocional, um estilo de vida, tudo, tudo, tudo o que você deseja. Mas para isso, você precisa primeiro saber experienciar tudo isso, aqui ó, no seu mundo interior, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas emoções. Essa sabedoria de saber como o universo funciona e trabalha sempre a seu favor a cada segundo, é a chave para viver a vida dos seus sonhos. Você não tem menos poder que uma pessoa que sempre alcança tudo o que quer na vida dela. Mas você simplesmente se esqueceu quem verdadeiramente é e tudo o que você cria a todo momento com o seu mundo interior, que você mesmo forma com as suas escolhas a cada segundo, a cada momento, a cada dia. Se você tem medo que alguém te abandone, encontre no seu mundo interior este aspecto que abandona as outras pessoas. Se você tem medo, por exemplo, de ser manipulado por outras pessoas, encontre aqui dentro esse aspecto que também manipula as outras pessoas. Se você tem medo de terrorismo, encontre no seu mundo interior o aspecto terrorista que existe dentro de você. Se você tem medo de traição, encontre no seu mundo interior este aspecto que trai outras pessoas de alguma maneira. Se você tem medo do que as pessoas pensem de você, encontre no seu mundo interior aquele aspecto que julga as outras pessoas. A sua atenção voltada para dentro irá permitir que uma transformação tome lugar primeiramente no seu mundo interior. E essa grande transformação é o que o universo espera há milhões de anos e que você também faz parte disso. Esse será o fim do medo, da manipulação, do terrorismo, das doenças, das guerras, da destruição da natureza, do maltrato com os animais e todos os seres dessa terra. Este será o fim do sofrimento no planeta. Este será o momento da expansão da consciência. Momento que você vem evitando há anos por escolher em viver na inconsciência e se afastar do seu propósito de vida. Sabe como? Se distraindo com manipulações de uma força maior por escolha própria. Você sabe que este não é o caminho que você escolheu em viver aqui. Você sente isso. Lá no fundo do coração, você sente que você ainda está afastado do seu propósito de vida. Então que essa mensagem possa te relembrar de algo que você já sabia, mas que se esqueceu por deixar de olhar para dentro e se preocupar mais com o que vê lá fora. De comprar tudo que te vendem como verdade absoluta. De acreditar na verdade dos outros e se esquecer das suas próprias verdades. A regra do espelho é a chave. Cuide do mundo interior e comece a refletir lá fora somente aquilo que você realmente deseja ver na sua vida. Você carrega dentro de você tudo o que é necessário para esta expansão da consciência e evolução do planeta Terra. Agora que você conhece o meu segredo para ter essa vida que eu tenho fácil que flui, do porquê vivo em uma realidade totalmente diferente de muitas pessoas, de como eu consigo tudo o que eu quero. Então você entenderá que isso não é nada de mágica ou sorte, como muitas pessoas dizem, mas uma escolha de manifestação. Porque tudo começa aqui. Agora você sabe que só manifestamos lá fora o que temos dentro de nós. A melhor maneira de saber como você está por dentro é observando o seu mundo externo. Você está contente com o que você está vendo? Eu sei quem sou e o que vim fazer aqui. Eu me recordei, me curei, me alinhei e por isso manifesto somente o que quero na minha vida. Agora é a sua hora de se recordar e começar a manifestar uma vida de alegria, de amor, de muita paz, de muita compaixão na sua vida. Este canal te trará de volta recordações da sua verdadeira identidade. Então ajude outras pessoas a entenderem o manual da vida também. Compartilhe este vídeo e vamos juntos ajudar o mundo a refletir o amor, a paz, a alegria, a compaixão. Então, para isso você escolheu nascer. Exatamente para isso você escolheu nascer. Nessa época em que o planeta está passando por esta situação, você não está aqui por acaso. Você nasceu para fazer a diferença, para ser luz e iluminar a vida das pessoas, aprendendo primeiro a iluminar a sua própria vida. Então eu te desejo muita paz, muita luz e muito amor no seu caminho. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo no seu coração e no seu coração e no seu coração e no seu coração. E ação e no seu coração.